Olá, como estão? Vou tentar falar devagar para ajudar a tradução. Muito bom dia a todas as pessoas que hoje estão participando no evento que anualmente nós realizamos em conjunto com o LACNIC. Antes de mais nada, esperamos que todos estejam a salvo nas suas casas e na companhia de seus familiares e com boa saúde. Lá, pelo ano 2010, éramos uns 300 participantes que estávamos realizando o primeiro evento presencial em São Paulo, no Brasil. O LACNIC hoje comemora os seus primeiros 10 anos de vida junto da sua comunidade. Infelizmente, nesta ocasião e por motivos que todos sabem, não podemos nos encontrar da forma presencial como fazemos sempre. Mas, felizmente, graças ao trabalho de muita gente, essa situação não nos privou de ter o nosso encontro online. Primeiramente, em nome de toda a nossa diretoria, gostaria de agradecer ao LACNIC, representado neste momento por seu presidente Warned Maia, aos patrocinadores e todas as organizações que fazem possível o nosso evento. O LACNIC trabalha diariamente com objetivos claros, reafirmando o compromisso com a comunidade da internet da América Latina e do Caribe. Por isso, é muito importante ser parte ativa do desenvolvimento deste evento e das atividades que serão realizadas durante a semana. No último ano, o LACNIC potenciou a sua presença nas redes sociais e nos eventos. Durante os últimos meses, a nossa organização fez vários webinars para a comunidade, onde reforçamos conceitos relevantes para todos os operadores. Estes webinars estão principalmente orientados para questões de segurança e resiliência da infraestrutura da internet. No caso de vocês que não tenham visto estes webinars, podem encontrá-los no YouTube ou na página do Facebook também do LACNIC e LACNOG. Realizamos um calendário para que vocês possam visualizar todos os eventos, eventos.nog.lat. Além disso, fizemos um redesenho de todos os nossos sites que fornecem informações importantes e serviços à comunidade. Este site estará acessível no nosso endereço www.lacnoc.org. Também vamos encontrar interessantes discussões na lista de correio, que hoje tem mais de 2 mil assinantes operadores de rede. Se ainda não participam da nossa lista, estão convidados a fazer. É um serviço totalmente gratuito e aberto a todas as pessoas que queiram participar. Contrastando um pouco com o nosso primeiro evento há 10 anos, durante esta semana esperamos 1.400 participantes de todas as partes do mundo. Pedimos a todos eles que façam do nosso evento seu evento, que participem, interajam, colaborem, façam acordos e aproveitem o networking tradicional que fazemos nos corredores dos nossos eventos. Nesta ocasião serão corredores virtuais. Para encerrar, gostaria de agradecer também o nosso comitê do programa, que trabalhou arduamente para organizar a agenda da nossa parte do evento. Esta agenda está cheia de discussões e tutoriais sobre tecnologias relevantes e de vanguarda para que possam desfrutar e conhecer todos os desafios que se apresentam diariamente. Mas uma parte muito importante do trabalho do comitê do programa não seria possível sem o contínuo apoio de todo o staff do LACNIC, representado neste momento por Oscar Robles. Para todos eles, nossos maiores agradecimentos. Finalmente, não posso terminar meu discurso sem agradecer a nossa manager e aos grupos de voluntários que trabalharam incansavelmente na preparação de todas as atividades do website e de outras coisas que anunciaremos durante a semana. Estas pessoas são Carmen Denis, Jessica Sobranis Cáceres, Adriana Chincante, Mayra Hernando de Segovia e Arturo Denis. Todos eles colaboram com o LACNOG nas suas funções em CMT, que é Centro de Mulheres em Tecnologia para o Desenvolvimento da Internet. Para finalizar, lembrem-se de que, de acordo com o esgotamento do IPv4, há pouco tempo já começamos a tomar medidas, temos que levar, já temos que tomar seriamente as medidas que devemos adotar para implementar IPv6 e continuar fazendo da internet uma rede aberta, segura e neutra. Sem mais, recebam as minhas mais cordiais boas-vindas a este evento, LACNIC 34, LACNOG 2020, e muito obrigado. Muito obrigada, Ariel, por suas palavras. Agora, gostaria de convidar Varden Maia, presidente da diretoria de LACNIC, para que faça o seu discurso. Estimado amigo Ariel, prezados amigos, amigas da comunidade de LACNIC, vou falar em português, porque hoje contamos com uma tradução simultânea em três idiomas. E essa é uma das boas novidades introduzidas por esse tipo de evento online que estamos fazendo este ano pela segunda vez. Eu queria dar as boas-vindas a todos que estão participando desse evento, que vão participar, desse evento que tem uma marca especial, pois ele está sendo realizado com os nossos amigos, nossos irmãos de LACNIC, em uma ocasião mais do que especial, pois LACNIC celebra seus dez anos de existência. A pandemia nos privou, temporariamente, de nossos calorosos encontros presenciais, mas nem por isso nos impede de manter acesa essa chama que alimenta a essência dos nossos eventos, que é constantemente promover espaços para promoção de intercâmbios e sinergias entre os distintos atores que juntos formam esse ecossistema da internet. Conforme mencionou o Ariel, teremos uma semana bastante ativa, com muitos tutoriais, uma agenda importante, apresentações técnicas e painéis que contarão com a participação de diversos especialistas. Logo após essa abertura, nós teremos dois eventos bastante importantes. o Prêmio Trajetória, que é uma iniciativa tradicional de LACNIC, que procura distinguir pessoas que, por sua atuação, por sua vida, deram importantes contribuições para o desenvolvimento da internet em nossa região. Logo em seguida, teremos um pequeno break e, em seguida, um painel com a senhora Kimberly Cleff, que nos brindará com uma apresentação sobre a importância de medições e estimativas de tráfego para arquitetura e desenvolvimento e segurança da rede. E não vamos parar por aí. Até o final do evento, vamos ter muitas atividades importantes, como o painel de 10 anos de LACNIC, painel dos ganhadores do Prêmio Frida, e 14 de apresentações técnicas e 6 tutoriais. Ainda no dia de hoje, vamos ter uma sessão do Foro Público de Políticas, onde, certamente, acontecerão as calorosas discussões que marcam esse tipo de foro, onde a comunidade constantemente busca o aperfeiçoamento dos seus mecanismos, dos seus processos, para a construção de políticas que estejam sintonizadas com os interesses comuns de todos os atores do ecossistema da internet em nossa região. E, por falar em políticas de distribuição de recursos, é importante mencionar recentes fatos relevantes, como a ativação das transferências de recursos inter-HIR, viabilizada há poucos meses, mencionar o esgotamento, digamos assim, definitivo dos recursos de IPv4, que ocorreu dia 19 de agosto, o último, e, a partir dessa data, o LACNIC continua no seu processo de recuperação de endereços do IPv4, que vão ser atribuídos, que serão atribuídos conforme as políticas vigentes, definidas pela comunidade. Todos nós sabíamos que esse dia do esgotamento definitivo do IPv4 chegaria, e agora ele, de fato, chegou, de fato, ela é uma realidade. E é impossível estar aqui em evento de LACNIC e não lembrar dessa necessidade premente da implementação do IPv6. Nesse sentido, gostaríamos de conclamar a todos os atores, principalmente aos provedores de acesso, que estão na ponta da oferta de conectividade, sejam eles grandes, pequenos ou médios, que incluam a implementação do IPv6, mais do que nunca, dentre suas prioridades, se não como a sua primeira prioridade para os anos de 2020 e 2021. Esse evento, ele traz uma novidade bastante interessante, que é a feira virtual. Nelas, vocês poderão interagir com nossos patrocinadores, como se fossem em um ambiente real, patrocinadores estes que eu aproveito para agradecer pelo apoio de sempre, sem o qual não seria possível realizarmos esse encontro. E, em nome da diretoria do LACNIC, gostaria de agradecer não só aos patrocinadores, mas também e principalmente ao nosso staff, que, a despeito de todas as dificuldades impostas pelos tempos atuais, se desdobra e tem se desdobrado para a realização desse evento. Enquanto estamos aqui desfrutando dele, certamente já estão trabalhando e pensando nos próximos eventos futuros. E, para esse evento, o staff pensou em todos os detalhes, até mesmo na promoção de um evento social. Sim, nós vamos ter a nossa The Rock Night, um momento em que poderemos ouvir boa música e em boas companhias. E, para finalizar, eu gostaria de utilizar uma palavra em português que, até onde eu sei, não possui uma tradução direta, nem em inglês, nem em espanhol. Essa palavra é saudades. Saudades significa o sentimento nostálgico que é causado pela ausência de alguma coisa, pela ausência de alguma pessoa, pela falta de algum lugar, ou até mesmo pela vontade de reviver experiências e situações ou momentos já passados. Acredito que todos nós tenhamos saudades de nossos calorosos encontros presenciais, de nossos tradicionais eventos sociais, e acredito que esses eventos virtuais estejam mantendo vivos esses elos que estamos construindo, que vimos construindo ao longo de todos esses anos de existência de LACNIC. Certamente, quando retornarmos nossos eventos presenciais, voltaremos mais fortalecidos, e, acreditem, será em breve, espero que seja em Santa Cruz, em Veracruz do México. Espero que todos desfrutem de todas as oportunidades de conhecimento, de participação, de networking, que teremos nesta semana. Bem-vindos todos à LACNIC 34, LACNOG 2020. Muito obrigado, muitas graças, thank you.